Estou preso em um bloco no meio da lava, com as emoções e divertidamente, como a raiva, alegria, tristeza, medo e nojinho. E agora nós teremos que arrumar um jeito de sair deste mundo de lava. Raiva não se mexa, pois nós estamos no meio da lava. É, eu tô percebendo isso, né? Tá calor demais. Isso aí, não que você não goste, né? É, tem razão. Mas olha só, galera, agora eu e a raiva do divertidamente teremos que sobreviver aqui em apenas um bloco no meio da lava. Mas nós temos que sair deste mundo de lava, porque ninguém aguenta, né? É, esse lugar apertado me deixa com raiva. Isso, e nós temos duas opções. Ou nós precisamos ir lá onde a vergonha está, não sei o que tá acontecendo ali. Ou lá naquela vila, onde tem mais probabilidade de nós fugirmos. É, a gente precisa salvar a vergonha também, porque se ele é um divertido a mente, não podemos deixar ele pra trás. É mesmo, é mesmo. Então pra isso, nós temos que quebrar esse bloco pra vir outro bloco e nós aumentarmos a nossa ilha. E depois nós irmos até a vergonha. O único problema é que nós não vamos poder usar bloco de madeira. Então, pô! Ai, ai, tô pulando, tô pulando, tô pulando. Ai, não deu certo. Você pegou? Eu acho que sim. É madeira! Tenta de novo. Aí, peguei. Beleza. Perfeito, perfeito. Vou usar isso por enquanto. Isso aí, ó. Por enquanto, nós vamos usar madeira. Mas logicamente, galera, que nós sabemos que a madeira pode acabar quebrando. Ou queimando, né? Então, nós vamos pegar o máximo de blocos de terra possível para não ter madeira aqui e queimar as coisas, né? Exatamente. Então... Só terra e até esse negócio estranho. Uh, até a gila. Ainda bem que só tá vindo terra e não tá vindo nenhuma madeira. Só foi falar, né? Ai, tá vendo? O que que eu falei? O que que eu falei? Hã? Ai, pegou fogo em mim. Pegou fogo em mim também, cara! É, então a gente vai ter que continuar rápido. Tá bom, tá bom, tá bom. Relaxa, que aqui eu já tô fazendo aqui parte da nossa base de terra. Ou seja, já tá muito eficiente, né? É, parece que sim. Ok, ok. Agila. Toma abóbora também? Não sei se dá pra botar do lado. Não, não dá. Mas tem uma alveira aqui! É. Bora tentar pegar a lã dela. Ah, pra quê? Ué, pra ser mais um bloco. Ah, não. Mas tem aqui queima, né? É, bloco de lã é queima muito fácil, cara. Né? Vai ser muito complicado. Ai, fogo! Tá, beleza. Agora, o único problema é que nós estamos pegando muita, mas muita madeira. Então, a raiva vai ser responsável por pegar todos os blocos que temos aqui. Então, eu vou... Com o sinal, já tem 11 terras aqui, ó. 11 terras? Boa! Então, eu acho que eu já vou fazendo o seguinte. Vou trocar um desses blocos e já vou preparar pra nós iremos lá pra ilha da vergonha. Uhum. É bom mesmo. Uhum. Mas aí você deve estar se perguntando... Ah, Speed, nós não vamos utilizar os blocos de madeira? Eu digo sim, meu amigo. Nós iremos utilizar. Por isso que eu estou nessa altura da lava. Porque agora sim, dá pra nós pegarmos aqui e colocarmos os blocos de madeira sem que a lava queime. Ah, Speed, você, hein? É, Fih. Estratégia, meu amigo. Estratégia. Mas será que nessa altura a lava não queima não? Eu acho que não queima não, né? Eu acho que não queima não. É, bem alto. É, tá muito alto. Ok. Para. Só pra desencargo, eu subi mais um de altura e mais dois de altura. Tá bom. Ok. E agora, galera, olha só. Nós vamos precisar de bastante blocos porque a vergonha está logo ali. Mas, ô raiva, eu acho que seria muito bom nós pegássemos também alguma espada, né? Com as madeiras. Seria bom, né? Aham. Eu estou jogando aqui pra voar. Mas cadê você? Ué, eu vim aqui na nossa ilha, abertar um pouquinho mais. Eu fui entregar os blocos pra você. Tá lá na ponte. Beleza. Bora ver quantos blocos que a raiva já pegou. Boa! Agora, com esses blocos aqui que a raiva pegou, galera, dá pra nós aumentarmos ainda mais. E temos bastante aqui, ó. Blocos de argila, né? É isso aí. Blocos de argila. Blocos de argila ajudam bastante. Beleza, beleza, beleza. Agora eu vou fazer uma craft table. Beleza. Estou botando os blocos aqui dentro do baú que eu consegui. Uh, beleza. E as madeiras? Não queimou, não? Ah, não. Essas duas aqui, não. Acho que a terra em volta conseguiu cauterizar. Ah! É mesmo. Eu acho que sim. Mas beleza. Agora, olha só. Eu estou fazendo aqui duas espadinhas pra nós. Tá? Perfeito. Cuidado quem quebrou aí. Uai. Por que você quebrou? Porque eu estava quebrando bem rápido. Só que esse daqui não voltou aí. Quebrou rapidinho do lado. Aham. Tá. De qualquer maneira, eu acho que já já nós vamos já chegar ali, ó. Na Ilha da Vergonha. Ótimo. Falta muito? Ah, falta um pouquinho. Mas eu acho que com os blocos que nós já temos aqui, já dá pra chegar lá. Ah, beleza. Então, vou botar mais bloco aqui. Aham. Então pode vir, Raiva. Pode vir. Estou indo. Ok, ok, ok. Olha só. Com esses blocos aqui, galera, nós literalmente conseguimos chegar. E olha, parece que a Vergonha... A Vergonha está um pouco diferente. Pega isso aqui. É. Deixa eu ver. Vai. Ah, valeu. Ela está diferente? Ela está meio estranha. É. Vergonha... Ai, que isso? Ela está batendo. É, Vergonha. É o Steve aqui. E a Raiva? Essa aqui não é uma Vergonha do Andal, não. Não? Ai. É uma Vergonha. Puto X, Raiva. Eu não acredito nisso. Vamos ter que acabar com ela, então. Acaba com a Vergonha. Vai, vai, vai. Vai. Ai, 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 ai. O que é isso? Era uma Tesla Gang que nós tínhamos aqui. Olha só. Olha. Uuuuh. Muito bem. Embora aquela ali não seja a Vergonha normal, ela era uma Vergonha ponto X. Ela era do mal e queria nos atacar, Raiva. É, é muito ruim, é muito ruim. Será que tem outros ponto X por aqui? A gente não pode deixar solta. Bom, eu acho que se tem a Vergonha aqui, eu acho que provavelmente deve ter outros Divertidamente ponto X por aqui, cara. Como é que eu vou subir, Speed? Hã? Como é que eu vou subir? Ixi, é mesmo. Deixa eu vir aqui. Calma, faz escada pra mim. Eu caí também, calma. Boa. E aqui? Prontinho aqui, ó. Prontinho aqui a sua escada, ó. Aí. Valeu. Não me pensou, né? É, é claro que eu pensei, né? Agora bora correndo e vamos logo pegar mais blocos pra passar, ok? Tá bom. Ai. Já tem alguns no baú, se não me engano. Tá. Deu um baú ali. É, tem alguns no baú ali. Beleza. E agora, ótimo. E agora com esses blocos... Ai, tá queimando. Ai. Acabou queimando sem querer. Mas beleza. Agora nós temos blocos de terra. Ou seja, com esses blocos de terra aqui, Raiva, nós conseguimos fazer o mesmo esquema que nós fizemos. Pra fazer uma ponte suspensa, muito alta, para a madeira não queimar. É, é bom mesmo. Aí sim nós podemos utilizar a madeira à vontade. Olha só. Uhum. O único ruim é que a vila tá muito longe. Eu peguei alguns cadinhos de terra também. Então, pra usar eles. Beleza. Mas, galera, vocês que estão assistindo esse vídeo aqui agora, mandem aí nos comentários. Que emoção é aquela que tá ali? Eu não tô conseguindo ver. Tá muito longe. Tem outra emoção? Ah, eu tô vendo uma emoção ali, ó. Eu quero ver se a galera sabe qual é. É, mas eu não sei se é uma emoção.exe ou o quê, né? É isso aí. A gente tem que investigar direitinho. Isso aí. Tem que tomar muito cuidado com as emoções.exe. Porque elas são muito traiçoeiras. Parece até a raiva. A raiva eu acho que é uma emoção.exe. É, tem que... Ei! Eu não sou, não! Ah, mas parece, vai! Como assim eu pareço? Você é do mal. Eu não sou do mal. Eu só tenho raiva. Todo mundo tem raiva. E é do mal. Eu não sou do mal. Você é do mal. Eu não. Ótimo! Olha só, raiva. Eu acho que esses blocos que você pegou aqui, eu acho que já dá pra nós irmos até lá. Ah, é? Bora ver, bora ver. Aham. A raiva pegou... Pegou muita, mas muita terra. Boa! É, tá vindo bastante até. Pensei que não ia vir tanta. Beleza. Então agora, tudo que nós precisamos fazer é fazer uma ponte até lá na Ilha da Vila. Aham. Aham. Enquanto isso, faz tempo que eu não falo sobre o clube de canais, galera. Isso mesmo! Você pode fazer parte do time do Herói da Vila por apenas R$ 2,00. E com isso, você consegue benefícios como emojis exclusivos do canal e mandar comentários. Aonde eu consigo ver mais os comentários de quem é membro. Literalmente aparece em destaque para mim. E além do mais, você pode fazer parte e subir de cargo. Começando com o ajudante de Herói da Vila. Depois, você se torna parceiro do Herói da Vila. E depois, o Herói da Vila. Se não, o Líder da Vila, que é o cargo mais alto que tem. Ah, que interessante. E tudo isso com R$ 12,00 iniciais? Aham. Somente R$ 2,00 por mês você vai subindo de nível a cada mês. Ah, que interessante. Até eu vou ver isso depois que a gente sair dessa vila. Isso aí, ó. Até a raiva tá querendo ser o Herói da Vila. E olha só. Ih, parece que eu acabei de ver a Alegria.wex, cara. Eita. Alegria.wex. Aham. E parece que os villagers dessa Vila foram espessos. Olha só. Eles colocaram pedra nas paredes e no chão, ó. É, faz sentido, né? Porque senão ia que matou. Mas onde é que tá a ansiedade.wex? Ah, tá aqui. Ah, tinha ansiedade.wex. Eu não tinha visto. Ai. Ah, calma com ela. Vai, a raiva. Uh, quase que eu caio na lava. Aham, o único ruim. É que essa tesla ganha. Pega em mim, pega em você. Ai, pega em todo mundo. Vai, 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 a raiva. Vai calma com ela. Tô tentando, ai. Eita, pega. Tá aqui dentro. Tá bom, tá bom. Tá no seu controle. Vai, 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 vai. Acabou. Ai, tá bom. Você não me avisou? Eu falei mil vezes. Olha, cara. Relaxa, tá bom? Pega aqui um molequinho pra você se divertir. Olha aqui. E eu ainda achei isso aqui, ó. O que é isso? É uma coisinha que eu vou... Deixa eu ver aqui. Tem uma Ender Orb. Deixa eu ver o que ela faz. Legal, legal. Mas beleza, raiva. Agora chegou o momento. Oi! É a Alegria.exe! Eu vou te salvar, raiva. Bom! Nossa, olha só. A água caiu. E transformou a lava. E o Obsidian. É, mas a gente não tem balde pra fazer água infinita em todo lugar. Então a gente vai ter que sobreviver desse jeito mesmo. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Bora acabar com a Alegria. Alegria.exe. Vai, raiva. Toma, toma. Ok, ok. Cara, eu acho que a Alegria não gosta de você, hein. Porque ela tá batendo em você sem parar. É, a gente é meio que apostos, né? Quase que nem a tristeza. É mesmo, é mesmo. Vai, raiva. Vai, 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 aê. Boa! Acabou já! Ué, eu já sabia que tinha acabado. Então, porque eu tiro mais uma vez. Eu tinha parado. Mas o que tem de diferente nessa vila que eu não vi? Ah, não sei, mas algumas partes estão pegando fora. Raiva! Tem um avião! É! Um avião? Aham, mas parece que nós vamos ter que dar a volta ali pelo outro lado. Tá bom, então. Pelo menos você, vai lá dar a volta. Vou lá. Ui, ai! Caiu no avião. A lojinha tá aqui! Como você chegou aí tão rápido? Eu tenho ainda, primo. A lojinha.exe tá aqui. Vai acabar com ela! Vai! Vai, vai, vai. Vai na frente! Ai! E agora, Speed? E agora nós temos que acabar com ela. Vai! Ai, que é isso? Vai, vai! Vai, ela pôr pra cá! Boa ideia! Prendi ela com você! Ah, por que quebrei dela comigo? Porque você já fez isso. É, ok. Mas bora acabar com ela! Vai! Vai! Vai, vai! Ai! Vai! Ai, você me acerta nas costas também! Relaxa, relaxa! Ai, ó! Agora ela não tá mais triste com ela em mim! Ai, vai, 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 vai! Ai, tô quase! Tô quase! Ai! Meu, ela tá muito poderosa! Vai, vem pra cá! Toma cuidado pra não acertar o avião! É mesmo, é mesmo! Tá bom, vem cá! Nojinho! Ai, eu acho que ela tá com tanto nojo dessa lava! Que ela não quer perder! Olha só isso aqui! Vai, vai, toma! Coi, coi, coi! Vai! Vai, vai, vai! Uau! Uhul! Instruímos ela! Ufa! Agora eu vou embora! Tchau! Ei, nós vamos embora! Tem um avião! Ah, é um avião e um espaço! E... Cadê a gasolina? Tarde brincadeira que não tem gasolina! Ai, cara! E agora? Ih! Peraí, eu acho que ali tem! É o quê? Eu vou ter mim primeiro! O quê? Não! Você vai querer... Você tá querendo me deixar sozinho? Eu vou pegar a gasolina primeiro! Ah, eu quero ver, Raiva! Eu quero ver! Uhul! Ai! Volta aqui! Sobe no castelo, sobe no castelo, sobe no castelo! Ok! Vem aqui pegar... Raiva, cadê você? Eu tô chegando! Ai! Tá chegando aonde? Na gasolina! Ah, na gasolina? É! Ah! Cadê a gasolina? Cadê a gasolina? Ah! Raiva! Você se esqueceu que eu tinha uma enderpil! Não! Você não vai me deixar aqui sozinho! Eu vou sim! E eu já tô te deixando sozinho! Preparado! Preparado! Valeu! Valeu! Me perdeu! Só tem espaço pra um! Até mais! Raiva! Eu tô aqui! Falou! Eu tô aqui! Yeô! Tchau! Tchau! Tchau!